Senhor Presidente, indicação 1.354 ao Governo do Estado para a construção de ponte que liga o bairro Lagoa, lá em Jacaraípe, uma lagoa importante, tradicional, com o bairro das Laranjeiras, o município da Serra. O bairro onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu fui criado, onde está a minha origem. Primeiro, uma indicação, senhor presidente, que eu gostaria de parabenizar o autor que chega a essa Assembleia este ano e chega para somar, e somar numa contribuição importante, uma indicação que nós trabalhamos aqui na Casa por duas vezes e temos cobrado do Governo do Estado, e eu tenho certeza que com o apoio do colega, deputado estadual, isso só reforça, que é a construção dessa ponte, mais conhecida como Ponte do Miranda. É uma ponte que nós estivemos lá com a equipe da Secretaria de Agricultura, na época ainda era o Juliano Nasse, que hoje é o nosso querido interlocutor lá na Secretaria de Defesa, na Secretaria da Casa Civil, mas naquela ocasião o Juliano estava na Secretaria de Agricultura. Ele esteve no local conosco, nós estivemos com a equipe da Prefeitura Municipal da Serra. Na época o secretário Otaciano ainda estava idealizando esse projeto, onde o Governo do Estado de forma inteligente agora trabalha a entrega de vãos de ponte, esse programa de pontes recentemente assinado. Para aqueles que nos ouvem, especialmente para os prefeitos, para as pessoas do município, as prefeituras vão repassar suas demandas de ponte, os vãos de ponte vão ser entregues, que as prefeituras farão as cabeceiras. Um importante apoio às comunidades que precisam, que é o caso daquela região. Uma região importante, mas uma região humilde, de acesso a um patrimônio que é a Lagoa do Juá, em Jacaraípe, que nós estamos trabalhando ao longo desses anos, que nós estamos indicando, temos cobrado, inclusive com emendas, à própria Secretaria de Agricultura. Está certo que eu não sei o que o secretário Otaciano está pensando dessa emenda, espero que ele execute, mas que a indicação do colega agora venha colaborar, venha somar no exercício do seu mandato, na sua obrigação, naquilo que ele realmente foi eleito para poder executar. Eu agradeço, eu tenho certeza que o mais rápido possível, eu tenho certeza que o governo vai considerar essa indicação e construir a nossa tão necessária ponte lá do Miranda, que liga Lagoa de Jacaraípe ao bairro das Laranjeiras. Tenho dito, seu presidente. Muito obrigado.